Conversa com o meu povo Pedro e Francisco A imagem da construção ocorre muitas vezes na Sagrada Escritura apontando ora para a dignidade dos edifícios ora para o material utilizado ou as pessoas envolvidas nas edificações são comparações nas quais podem ser como que dependuradas as várias atitudes diante do mistério de Deus e a aventura da fé a que todos são chamados o apóstolo São Pedro absorveu de forma muito interessante esta imagem Com pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo Com efeito, nas Escrituras se lê Eis que põe em sião uma pedra angular escolhida, honrosa quem nela confiar não será confundido De vós que credes, ela é a honra mas para os que não creem a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço pedra que faz cair Nela tropeçam os que não acolhem a palavra Esse é o destino deles Mas vós sois a gente escolhida o sacerdócio rejo a nação santa o povo que ele adquiriu a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa Vós sois aqueles que antes não eram povo agora porém são povo de Deus Os que não eram objeto de misericórdia agora porém alcançaram misericórdia O próprio Pedro teve que se confrontar com aquela pedra angular da construção sem a qual tudo vem abaixo E Jesus Cristo que é a porta necessária veio ao seu encontro talhando aquela rocha pouco a pouco para formar aquele que veio ser também chamado com o nome Pedro que vem de pedra Na região de Cesareia de Felipe como nos narra o evangelista São Mateus aconteceu um diálogo fundamental na compreensão da vocação de Pedro Até aquela altura da narrativa evangélica eram muitas as multidões que se acercavam de Jesus Delas emerge pouco a pouco o grupo dos discípulos e entre eles os doze que foram depois chamados apóstolos É um processo de formação com o qual o Senhor prepara aqueles que deveriam continuar o anúncio do reino de Deus e a constituição da igreja Chega então um momento decisivo Os discípulos próximos de Jesus uma pergunta sobre a opinião corrente a seu respeito seguida da mais importante questão para qualquer discípulo de todos os tempos E vós quem diz Deus que eu sou é a virada radical para aqueles homens simples O dono da resposta e da responsabilidade se chama Simão Diz Simão Tu és o Messias o filho do Deus vivo Simão era pescador homem de um temperamento rico de defeitos e qualidades generosidade e insegurança tudo que era humano nele estava presente veio do mundo do trabalho tinha família e sogra barco e rede certamente não lhe faltava nada no horizonte que se abria em torno do lago de Genezaré Mar da Galileia foi cultivado pelo Senhor Jesus com a paciência que só Deus tem e Jesus é Deus Agora aquele que humanamente talvez não fosse o melhor de todos dá a resposta da fé conduzido interiormente pelo Pai que está no céu e o Senhor muda seu nome Simão se torna Pedro o pescador de peixes se transforma em pescador de homens sobre a sua profissão de fé há de se edificar a igreja ao pescador são entregues as chaves do reino dos céus onde a devoção cultivada é aquele sempre visto de plantão à porta do céu até atribuem a ele o controle do clima são atribuições desproporcionais à pequenez do homem simples da Galileia tudo tudo o que ligares na terra será ligado nos céus tudo o que desligares na terra será desligado nos céus o céu se compromete com a terra para a agradável surpresa da humanidade ansiosa pela eternidade o nó que ata os homens e mulheres aos seus próprios defeitos e pecados pode ser desfeito pelo ministério do perdão e da misericórdia à disposição de quem se abre à graça generosidade eterna que se põe à disposição no dia a dia dos cristãos após a confissão de fé proferida por Pedro em nome de todo o grupo de discípulos o processo formativo continua Simão Pedro deverá entender a duras penas a realidade da cruz cujo anúncio escandaliza Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém sofrer muito da parte dos anciãos sumos sacerdotes e escribas ser morto e no terceiro dia ressuscitar então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo Deus não permita tal coisa Senhor que isso nunca te aconteça Jesus porém voltou-se para Pedro e disse vai para trás de mim Satanás está sendo para mim uma pedra de tropeço pois não tens em mente as coisas de Deus e sim as coisas dos homens precisou ouvir da parte do Senhor palavras exigentes marcadas com o timbre da verdade eu conduziu ao cumprimento da exigente missão de ser pedra Simão Simão Satanás pediu permissão para peneirar-nos como se faz com o trigo eu porém orei por ti para que tua fé não desfaleça e tu uma vez convertido confirma os teus irmãos Simão disse está no capítulo 22 de São Lucas Senhor eu estou pronto para ir contigo até mesmo a prisão e a morte Jesus porém respondeu Pedro eu te digo que hoje antes que o galo cante três vezes negarás que me conheces passados os anos veio efetivamente a confirmar os irmãos com o derramamento do seu sangue na cidade de Roma seu ministério permanece nos sucessores que vieram o ofício pastoral de Pedro se realiza no Papa Bispo de Roma princípio e fundamento da unidade da igreja católica por um costume secular que liga nome e missão hoje o sucessor de Pedro se chama Francisco Jorge Maria Bergoglio se fez chamar Francisco o nome escolhido para não se esquecer dos pobres encontrou o eixo do seu ministério realiza-se nele o que um apóstolo antes chamado Saulo que veio a ser Paulo afirmou de forma tão bonita o que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres e isso procurei fazer sempre com toda solicitude o pontificado do Papa Francisco homem chamado a ser ponte daí pontífice pontificado ponte para unir as pessoas tem se caracterizado pela clareza de rumos tão necessária a nossos tempos gestos surpreendentes atenção aos mais sofredores palavras fortes e cheias de ternura com as quais a igreja é impulsionada a sair de si mesma com um olhar missionário e evangelizador aliado a uma notável firmeza doutrinal não há situações humanas em qualquer parte do mundo que fiquem sem um sinal de presença da igreja a partir de iniciativa sua a cada momento as pessoas se encantam com suas atitudes sabe ser profundamente humano diz claramente ser um homem limitado como todos os outros pergunta escuta com atenção quer ajuda olha nos olhos das pessoas é gente nos últimos dias sua terceira grande viagem missionária internacional desta feita a Coreia do Sul foi mais um testemunho eloquente para que todos os cristãos junto com o Papa assumam juntos a magnífica tarefa do Pedro pescador de homens permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo estamos de volta para continuar essa troca de informações e de conhecimentos que é tão importante na vida da igreja temos perguntas de paroquianos de Nossa Senhora das Graças em Ananindeua a primeira pergunta é de Benedito Oliveira por que que a gente está tendo dificuldades para efetuar o batismo de pessoas adultas pelo fato que a gente está encontrando muitas barreiras da comunidade a gente tem aquela dificuldade de saber dos coordenadores e que as pessoas adultas não está tendo essa oportunidade de efetuar o batismo justamente por isso pela má informação que a gente está tendo no momento muito obrigado Benedito porque a sua pergunta corresponde ao interesse de muitas pessoas que querem saber sobre o batismo de adultos todos os nossos sacerdotes já receberam orientação de começar grupos em preparação para o batismo de adultos que possivelmente seja sempre feita na vigília pascal na noite de páscoa os adultos ou jovens recebem o batismo a crisma e a primeira eucaristia na mesma celebração esta é a proposta da igreja cada paróquia sabe que deve começar estes grupos de catequese de adultos não quer dizer que esta celebração tenha que ser feita somente na páscoa mas que todas as paróquias na páscoa tenham um grupo de adultos ou de jovens que recebam os três sacramentos da iniciação cristã o sacerdote que vai batizar ele também vai dar o sacramento da crisma e vai dar a primeira eucaristia para os catecúmenos preparados naquela paróquia algumas paróquias tem criado grupos permanentes de catequese de adultos o tempo da preparação depende muito de como as pessoas que estão nesta mesma preparação evoluem crescem amadurecem em vista da celebração dos sacramentos da iniciação cristã portanto eu sugiro que as pessoas que fizeram esta pergunta ao Benedito entrem em contato com o paroco com o padre Mendonça porque certamente como tem acontecido nas diversas paróquias deve haver aí um grupo de catequese de adultos de preparação para os sacramentos da iniciação cristã aliás toda a nossa catequese segundo a orientação atual da igreja que é recuperar a prática dos primeiros séculos da igreja é uma catequese num estilo catecumenal um estilo de formação nesse modo do catecumenato quando as pessoas estão permanentemente numa formação para uma vivência cristã adequada segunda pergunta é de Ícaro Ribeiro com relação a confissão qual seria um pecado que a gente realmente não pudesse passar da confissão entendeu que a gente realmente não pudesse comungar essa é a minha dúvida Ícaro nós devemos sempre fazer um exame de consciência há um mandamento por exemplo que diz assim não levantar falso testemunho você pode ter um alcance mais forte desse não levantar falso quando alguém levanta efetivamente um falso sobre uma pessoa mas nós sabemos que faz parte desse mandamento o compromisso com a verdade não falar a mentira muitas vezes você vai encontrar uma pessoa que por circunstâncias de constrangimento de medo de não sei quantas coisas acabam falando mentira aquela mentira tem um peso diferente do que a outra pessoa que trama a maldade para levantar um falso para fazer uma calúnia contra outra pessoa você está vendo o mesmo mandamento ele terá peso diferente de acordo com a circunstância da vida da pessoa sabemos muito bem que existe um mandamento que diz não matar então aquele mandamento não matar ele é sério pode acontecer em circunstâncias que venham a ser analisadas que a pessoa naquele arrobo de defender né de defender a própria vida a gente chama de legítima defesa pode ser que aconteça da pessoa matar a outra então a gravidade dessa resposta em legítima defesa tornar-se-á diferente da gravidade daquela pessoa que tramou a morte de uma outra para isso a gente tem que aprender a discernir eu sugiro uma coisa que na confissão nós façamos um exame de consciência que pode ser a partir dos mandamentos das bem-aventuranças ou a partir lá do capítulo 25 de São Mateus do juízo final daí por diante vários textos da escritura por exemplo a carta aos efésios descreve como deve ser a vida do cristão então você faz um exame de consciência revê a sua vida eu quando vou me confessar eu sempre conto os pecados que cometi mas eu nem fico muito preocupado se foi pecado grande ou pequeno Deus sabe e Deus vai me dar o perdão do tamanho que eu preciso é claro que nós precisamos estar atentos aí fazer um bom exame de consciência e quando você sabe que está em pecado grave deve procurar o sacramento da penitência para que você retome o estado de graça e aí você possa comungar próxima pergunta é de Viviane Bessa e gostaria de saber o que o Dom Alberto espera da juventude nas paróquias Viviane eu espero muito muito mesmo da juventude tenho tido tenho tido muitos contatos com a juventude nas diversas paróquias nas pastorais nos movimentos nos grupos com os quais a gente se encontra tem sido preciosa esta oportunidade de diálogo de oração de pregação de formação com a juventude afinal de contas a juventude é que expressa o futuro da nossa igreja aí estão as vocações para formar famílias bonitas aí estão as vocações para o sacerdócio para a vida religiosa para a vida missionária a juventude é esse sinal de esperança da vida de nossa igreja Carlos Cabral eu gostaria de saber do Dom Alberto o significado da palavra sírio e como foi que tudo começou essa festa tão maravilhosa que movimenta tantas pessoas que mexe com nossa cabeça com nosso coração então eu gostaria de saber isso como foi que tudo começou e o que significa a palavra sírio Carlos muito obrigado pela sua pergunta você já viu quantas pessoas fazem promessas e levam velas às vezes imensas lá para a Basílica de Nazaré você já viu na noite de Páscoa a certa altura entra o que? o sírio pascal o sírio é uma vela é uma grande vela então a procissão com as velas acabou tendo o nome das próprias velas sírio e para nós aqui no Pará e em várias outras regiões da Amazônia quando você fala de sírio você se refere hoje independente das velas se a procissão é de noite ou de dia se tem vela acesa se não tem nós nos acostumamos a chamar sempre de sírio é a grande festividade começando na festividade de Nazaré para depois chegar a outras tantas festividades nas paróquias que muitas vezes fazem a modo de sírio qual é o núcleo do sírio? ter a trasladação um dia antes com a qual a imagem da santa ou do santo celebrado vai para determinado lugar e depois o sírio santa missa e sírio a procissão que se faz no dia seguinte então que é o dia do sírio esse é o núcleo daquilo que nós chamamos de sírio é claro que o sírio de Nazaré multiplicou depois as procissões multiplicou depois as várias manifestações romarias tudo isso que foi enriquecendo pouco a pouco a celebração do sírio de Nazaré essas coisas foram crescendo pouco a pouco começam com uma pequena procissão começam com uma capela aquela capela vira uma igreja grande e depois aquela igreja grande virou uma basílica que foi transformada em santuário as coisas acontecem assim o caboclo passa o plácido a sua família as devoções da família a vizinhança o povo e as coisas vão crescendo é assim que o sírio já passa de 200 acontecimentos de sírio é claro que não começou como sírio lá com o plácido essas coisas surgiram posteriormente pergunta de Alberto Paiva olha Dom Alberto na verdade minha dúvida é a seguinte atualmente o Papa não sei se o Papa decidiu que as pessoas podem comulgar sem ser casado é verdade que isso vai mudar na igreja a partir de hoje a partir de alguma decisão que seja tomada ou não isso é possível a pessoa um dia comungue sem ser casado veja só Alberto meu xará essas conversas correm por aí mas elas não têm procedência em nenhuma circunstância o Papa falou isso o Papa quer que a gente seja misericordioso compassivo com as várias situações das pessoas não significa que a pessoa que está vivendo uma vida irregular que penso que é isso que você quis dizer uma pessoa que não é casada na igreja mas vive com uma outra então essa pessoa ela está numa situação irregular e por isso ela não pode receber a absolvição do pecado na hora da confissão porque ela vai ficar na situação de pecado e aí se torna complicado para a pessoa se aproximar da Sagrada a comunhão João Paulo II São João Paulo II dizia que as pessoas que estão nessa circunstância mesmo não podendo comungar não se sintam fora da igreja tenham vida de oração participem da missa eduquem seus filhos na fé participem daquilo que eles é possível na vida da igreja eu até gosto de usar uma expressão acho que tem três comunhões que eu posso fazer todo dia comunhão eucarística a comunhão com a palavra que me alimenta e a caridade das três essas pessoas só tem uma que é a comunhão eucarística que elas não podem fazer pela situação irregular em que se encontram mas podem se alimentar da palavra e podem se alimentar da caridade do amor recíproco uns com os outros portanto essas pessoas tem canais de comunhão com Deus e pedindo a nosso senhor que ajude para que essas situações sejam resolvidas aproveito para dizer uma coisa Alberto existem muitíssimas pessoas que poderiam regularizar a sua situação poderiam se casar na igreja ah mas como é que eu vou casar na igreja tenho que fazer festa quem falou que precisava fazer festa a pessoa já está vivendo junto há muito tempo tem que procurar o sacerdote arranjar os documentos fazer uma celebração simples que pode ser com o padre com as testemunhas que estão ali presentes ou existem situações que como bispo eu posso solucionar eu posso resolver às vezes uma parte quer ter a vida sacramental e a outra parte não quer casar na igreja a gente pode dar chama dispensa de forma é uma sanação na raiz uma cura na raiz tem feito isso para tantas pessoas aqui na arquidiocese de Belém e olha é uma libertação porque a pessoa que tinha o desejo de receber a Sagrada Comunhão tantas vezes não o faz justamente porque o seu cônjuge não quer fazer a celebração na igreja mas vou usar uma expressão que não é muito adequada mas é mais ou menos assim é o casamento por decreto o bispo decreta aquela união como sacramento do matrimônio também isso é possível todas as situações Alberto diga a essas pessoas que procure o sacerdote de sua paróquia porque o padre sabe o caminho para conversar com a gente alguns casos leva para o tribunal outros casos tem solução muito fácil outros não temos a solução mas temos que fazer as pessoas experimentarem que são amadas acolhidas pela igreja de Jesus Cristo abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto